Eu não vou ligar pra nada na novela Eu vou botar, eu não vou ligar pra nada na novela Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Na novela eu vou botar Ei vida, você é tão linda O teu jeito me vicia Em quatro paredes, tô sentando, me alucina Adoro suas curvas, você é fenomenal Muita parede morena linda É cheia de vinte da tua animadinha Ela é um pecado, minha nota te diria Na rua é puta, mas não é uma varia E aí E aí E aí E aí E aí